O mês de Outubro foi um mês muito especial, um mês onde eu realizei um sonho, por isso vamos lá a mais um TT News. Olá, Telecantalkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao TT News, no mês de Outubro. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e fazerem parte da nossa membership durante escudeiros e escudeiras aqui do Telecantalk. Vamos começar, é claro, como sempre, com as novidades de cada casa e vamos começar pelo facto de eu e a Ju Sonsi, a Juliana Sonsi, a nossa correspondente que vive em Londres, foi o facto de nós termos ido à season finale, por assim dizer, irmos assistir ao último episódio do Rings of Power no cinema e no dia a seguir passámos um dia em Oxford. Eu e a Juliana conseguimos bilhetes através da revista Empire para ir assistir ao último episódio da segunda temporada de Usa Neste Poder no cinema em Londres. Depois do episódio tivemos ainda a hipótese de assistir a um Q&A, a um Perguntas e Respostas, com três dos atores da série. Megan Richards, que interpreta Poppy, Daniel Weyman, que interpreta O Estranho ou Gandalf, e Charles Edwards, que interpretou o nosso escrito que ela brimboa. Depois disto, no dia a seguir, eu e a Juliana apanhámos um comboio até Oxford, onde passámos o nosso dia e fizemos uma grande tour por alguns dos lugares mais importantes da vida de Tolkien. Fomos ao seu túmulo, visitámos as suas casas, fomos até às faculdades, onde estudou e trabalhou, e também aos famosos pubs que ele frequentava. Para quem nos tem acompanhado no Instagram já tem visto algum conteúdo relacionado com a nossa viagem, mas nós iremos também trazer aqui vlogs para o TT, para o YouTube, para que vocês possam acompanhar todos os detalhes dos nossos passeios. Eu tive o prazer de participar também no podcast A Pornalha, um podcast português do João e do António, onde falámos sobre os anéis de poderes, onde comparámos a primeira e a segunda temporadas, onde falámos sobre os aspectos positivos e negativos da série. Foi uma conversa incrível com também dois grandes fãs da obra de Tolkien. Como a série terminou, tivemos a famosa Live Super All Stars só com convidados de peso. Tivemos connosco a Gil Pagano, da página Uma Geek Indice, o P.H. Santos, o Eric Borgo e o Felipe Barbosa. Também para celebrar a série Os Anéis de Poder, a Duality Joias e a G4 Réplicas uniram-se para criarem réplicas dos três anéis élficos da série Os Anéis de Poder. Ou seja, são réplicas dos anéis que vemos na série do Nária, do Nénia e do Vilha. As peças são feitas artesanalmente em prata, ouro e pedras vítreas e são peças de alto valor. Vocês podem adquiri-las separadamente ou podem comprar logo os três e podem usar o cupom TT5 para ganharem 5% de desconto. E vejam só aqui o nosso hobby de Tadar Machado, que está um nojinho com os seus três anéis élficos. Falando sobre os conteúdos que tivemos aqui no canal ao longo do mês de outubro, o nosso psicólogo Eduardo apresentou-nos o tema Como Faramir resistiu ao poder de um anel? A Isa, da Vila dos Hobbits, trouxe mais uma resenha, desta vez do livro A Tolkien Compass. A Márcia, nas suas histórias não contadas, continuou com a história de Aragorn, desta vez Aragorn em Pelarguir. E tivemos também a crítica do sétimo episódio da primeira temporada de Os Anéis de Poder. A Gabi, no TT Luís, trouxe-nos a resenha do livro O Assunto do Céu e concluímos então a primeira temporada de Aneis de Poder, as críticas da primeira temporada, com o oitavo episódio. No TT Languages, o Augusto analisou a canção Golden Leaves, Eldalie, que é cantada por Benjamin Walker, Gil-galad, em Os Anéis de Poder, e o Eduardo, uma vez que falou no irmão Faramir, falou também no seu irmão Boromir. E porquê que o Boromir sucumbiu ao anel? Durante a série, tínhamos parado com as nossas leituras coletivas do Senhor dos Anéis, as leituras do Dragão Verde, e agora voltámos em força. Começámos com uma recapitulação das duas torres, e depois começámos então com a leitura do Regresso do Rei, do Retorno do Rei. Começámos no primeiro capítulo, Minas Sirith, com a Márcia Velke. No segundo capítulo, a passagem da Companhia Cinzenta, tivemos a presença da Luciana Lachance. No terceiro capítulo, a Convocação de Rohan, contámos com a presença da Sarah Baggins. E no quarto capítulo, o Cerco de Gondor, tivemos connosco a Isa, da Vila dos Hobbits. E também quero partilhar aqui convosco dois novos projetos, um da Ju Sonsim e outro do Eduardo Moura. A Ju Sonsim começou agora o seu podcast, a Ju, onde ela fala sobre a sua vida como artista e como é viver em Londres, no Reino Unido. Por outro lado, o Eduardo Moura, o nosso psicólogo aqui do CT, criou um canal de YouTube próprio, onde ele irá abordar a psicologia. Portanto, espero que sigam e acompanhem, vão lá dar a vossa força, tanto no projeto da Ju, como também no do Eduardo. Como sempre, tivemos a nossa live mensal de membros e desta vez contámos com a presença da nossa queridíssima Poliana Costa e também com o Fabiano. E ainda tivemos a participação do nosso linguista Augusto Ornelas para nos esclarecer sobre a língua do Zanão. Para quem não sabe, nós temos três níveis de membros, o Escudo de Ferro, o Escudo de Galvord e o Escudo de Ouro. E vocês, fazendo parte da nossa Membership, podem nos ajudar de forma monetária e ganharem conteúdo extra com isso. As nossas lives mensais de membros é um desses conteúdos que vocês ganham extra, onde vocês podem tirar as vossas dúvidas sobre o legendário, onde podemos falar sobre qualquer assunto. São lives mais pequenas, onde estamos reunidos com amigos. Por isso, já sabem, se puderem, façam parte aqui da nossa Membership do TT. O vosso apoio é fundamental. Como sempre, eu quero agradecer a todos os membros, aos membros que se juntaram agora durante a série, às novas pessoas que chegaram aqui ao canal e a todos aqueles que estão connosco desde o início. Agora, vamos às novidades literárias. E tivemos aqui, em Portugal, o lançamento do livro A Queda de Númenor. Eu, em breve, irei trazer a resenha também aqui deste livro. E foi mais um livro onde eu pude trabalhar enquanto consultora tokenista. Saíram também dois novos livros da coleção Féria da HarperCollins Brasil. Desta vez, tivemos dois livros da Féria clássica. Temos A Maravilhosa Terra dos Snergs, que é um clássico da fantasia infantil, que foi amado pelos filhos de Tolkien e que, possivelmente, foi uma inspiração para a criação dos Hobbits. Nós já temos aqui a resenha no canal sobre este livro, mas a resenha é com uma outra edição. E foi também lançada a coleção de contos, O Livro das Maravilhas, do Ordon Saini. Um livro que evoca criaturas mágicas, lugares inusitados e contextos que jamais existiriam ao nosso mundo. O livro que terá influenciado Lovecraft, Neil Gaiman e Ursula K. Le Guin. E como não poderia deixar de ser, temos muitas novidades em relação ao filme The War of the O'Hitam e também em relação aos outros filmes, aos futuros filmes que iremos ser, The Warner Brothers. Durante o mês de outubro, decorreu a Comic Con de Nova York, entre os dias 17 e 20 de outubro e The War of the O'Hitam teve grande destaque. Tivemos um painel sobre o filme e foram também revelados novos pós-series. Nesse painel ficamos a saber, através da Filipe Boyens, que a voz de Saruman no filme, porque o Saruman vai aparecer no filme, na animação, a voz dele será a do próprio Christopher Lee, pois eles conseguiram utilizar gravações do Hobbit que vão encaixar no enredo deste novo filme. E também foi revelado que o filme vai sair uma semana mais cedo, aí no Brasil, no dia 5 de dezembro. Para além disso, já foi anunciado muito merch do filme, que sejam t-shirts, pops, jogos, a Warner atacou em força. Já que falámos em Christopher Lee, o ator que deu vida a Saruman, ficámos a saber que também na noite, antes da sua morte, ele assistiu ao Senhor dos Anéis. Esta informação está presente no documentário que saiu agora no canal Sky, que é The Life and Deaths of Christopher Lee, A Vida e as Mortes de Christopher Lee, e é nos contado que o ator estava hospitalizado, ele terá falecido no dia 7 de julho de 2015, ele estava hospitalizado, e o filme passou na televisão, e ele achou engraçado ver o filme, e contar à equipa da enfermagem, as suas peripécias durante as gravações. Sobre os novos filmes que iremos ter da Warner, Hugo Weaving, que deu vida a Elrond, tanto no Senhor dos Anéis como no Hobbit, diz que não pretende voltar à Terra-média. Ele revelou esta informação ao Games Radar, pois ele diz que não faz sentido voltar ao Elrond, porque ele está a ficar cada vez mais velho, e isso não faz sentido, sendo que a sua personagem é um meio elf. E a Philippa Boynes revelou à Empire, que já está mais um outro filme em pré-produção, ou seja, vamos ter agora o The War of the Raw Hidrim. Daqui a dois anos teremos The Hunt for Gollum, e já estão a desenvolver um outro filme. E terá sido por isso que o Ian McKellen será revelado sem querer que iríamos ter dois filmes The Hunt for Gollum, da caçada do Gollum. Mas não. Supostamente vamos ter dois filmes diferentes, ou seja, The Hunt for Gollum vai ser só um filme, a Philippa Boynes esclareceu isso, e vamos ter um outro filme onde o Gandalf também poderá aparecer. Daí a confusão do Ian McKellen. E é isso pessoal, o nosso DT News fica por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso ainda não o fizeram, já sabem. Deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal. Deixem também aqui em baixo um valor de mais, um obrigado, e façam parte da nossa membership. Vamos deixar aqui em baixo na descrição, os links dos novos lançamentos, de Tolkien e também de The War of the Raw Hidrim. Por isso, se quiserem adquirir algum livro, através da Amazon, façam-no através aqui do link do DT, para apoiar o nosso canal. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos-nos no próximo, e um grande beijinho. e um grande beijinho.